Todos os dias você encontra super ofertas no açaí, o endereço do lucro certo. Olha, você tem agora cinco lojas, total comodidade e conforto, e principalmente você que transforma alimentos, aí entra bar, lanchonete, restaurante, né? É, dona de casa, que faz sagadinho pra fora, dogueiro. Pizzaria. Você vai encontrar todos os produtos num lugar só. Por exemplo, essa semana já tem oferta na lata de azeite. É azeite camponês de 500ml, vamos fazer 3 reais e 0,85 centavo a lata. E tem sessões completas, por exemplo, hortifruti, tem o setor de hortifruti. Hortifruti, em todos os hortifruti. Você vai encontrar as principais marcas do mercado, você tem aqui refrigerantes, pet, elata, vinhos, variedade em queijos. Por exemplo, estabelecimento comercial, usa muito guardanapo, leva a caixa já, né? Isso, esse é o TV Kiriki e Dadu, 14 por 14 centímetros, 2 mil unidades na caixa, vou fazer 2,98 a caixa. 2,98, essa caixa toda, com toda essa quantidade de guardanapo. Gente, as principais marcas do mercado. Aqui você encontra também uma seção completa de queijos. Tem desde ketchup e mostarda até atum em lata. Você encontra também setor de embalagens descartáveis, trigo especial. Cuidado com os queijos aí em cima, gente. Aqui, banha, promoção na banha sadia. Esse é banha sadia amarrado com 3 quilos, vamos fazer 4 reais e 74 centavo amarrado. Tudo isso você encontra em 5 endereços espalhados por São Paulo e mais uma promoção. Esse é o Chantimix Amélia de 1 litro, vamos fazer 3 reais e 98 centavo. Você tem várias ofertas todos os dias, tá? Esses preços são válidos para ser retirados nas lojas? Nas lojas, isso. E mais uma oferta que você encontra no Açaí essa semana. Se você quer o corte já de frango, resende, né? Corte de frango, resende, com açafrão e com molho de tomate, de 800 gramas o pacote. Vamos fazer 2 reais e 99 centavo o pacote. Tudo isso você tem há 25 anos de atendimento com qualidade que o Açaí oferece. Aqui qual o endereço? Avenida Engenheiro Caetano Alvarez, 1927. Tudo isso você vai encontrar com atendimento especial de segunda a segunda. Olha, não compre nem lá, nem aqui. Compre aonde? No Açaí. Informações de telefone aqui, 3955 1029. Aproveite!